Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim do Mercado do Boi. A gente está analisando o que está acontecendo com o mercado, a pressão em cima da arroba tem acontecido de forma até bastante significativa nas últimas semanas. A gente viu na semana passada a pressão diminuir um pouquinho, mas ainda assim o pecuarista está olhando muito preço nominal, mas às vezes acaba deixando de fazer contas e entendendo oportunidades que podem surgir aí. É por isso que a gente vai conversar agora com o Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco da Stonex, justamente para entender como é que isso funciona na prática, né Gustavo? Porque às vezes o produtor, o pecuarista fica muito focado ali naqueles 300 reais e vê a arroba se distanciando cada vez mais desse valor, mas esquece de ver o que está acontecendo com o custo de produção dele também, né? No final das contas, vai ser um ano que apesar de preços nominais mais baixos, o pecuarista pode ganhar dinheiro, Gustavo? Muito bom dia, Alex, muito bom dia a todo mundo que nos ouve agora. E exatamente essa é a nossa visão aqui na Stonex, de que embora o preço do boi gordo esteja baixo, a expectativa é que ainda seja um ano rentável, ainda seja um ano de margens boas. Muito provavelmente o pecuarista vai vender um boi gordo esse ano mais barato do que ele vendeu no ano passado, por exemplo, mas eu acredito que ele tem mais chances esse ano de ganhar mais dinheiro esse ano do que ele ganhou no ano passado, mesmo vendendo o boi gordo mais barato. Ah é? E como é que faz isso, Gustavo? Qual que é a conta que ele tem que entender? Então, o que está acontecendo? É um resultado de um ciclo de commodities, vamos falar assim. Então, tudo está caindo de preço. Assim como ele vende um boi gordo mais barato, os custos de produção também estão ficando mais baratos. Então, está tudo ficando mais barato agora? Não. Está tendo ainda, esses primeiros meses desse ano, ainda está um pouco mais difícil, principalmente porque está sendo carregado um estoque de animal que ainda é um pouco mais caro. Então, por exemplo, vamos considerar um confinamento, um animal que está saindo, ou seja, de um semi-confinamento todo o confinamento nesse mês. Eu sei que agora em maio não é um período tradicionalmente de confinamento, mas o animal que estiver saindo agora foi um animal comprado no começo do ano, ou às vezes no final do ano passado. E ainda foi um animal mais caro. Porém, o boi magro que está sendo comprado agora já é um boi magro, um garrote comprado agora, dependendo da região, já é um animal muito mais barato. E aí, esse animal mais barato, que vai entrar dentro do sistema de engorda, ele vai sair no segundo semestre, o boi gordo, esse boi gordo vai ser resultado de um estoque já mais barato. E além disso, o insumo que está sendo utilizado agora para engordar esse animal também está caindo, e já está caindo agora. A gente tem diárias hoje, dentro de clientes nossos, que já diminuíram, já diminuíram bastante, se for considerar o que eles tinham no começo do ano. Estou querendo dizer, estou contando toda essa historinha para dizer que o break-even, aquele preço que o percorrista vai ter que vender o boi gordo, tem diminuído. Então, no começo do ano, estou falando para São Paulo, o break-even de venda do animal era mais ou menos R$290,00, R$295,00, às vezes até R$300,00, para empatar a conta. Teria que vender acima disso para ganhar dinheiro. A cada mês, como as referências de custo têm diminuído, esse break-even está diminuindo gradualmente a cada mês, e tende a diminuir mais nos próximos meses. Então, quando a gente faz as contas aqui dentro da história, que se considera um boi magro sendo comprado a R$270,00, em base de São Paulo, é um animal, esse estou falando de um animal comercial, um animal que vai performar bem dentro do confinamento, estou dizendo um animal que vai ganhar 1,5 kg por dia, 55% de rendimento, pelo menos, e tem uma diária, vamos considerar R$14,00, R$15,00, de importo desse animal, opa, quando eu olho para a bolsa, R$270,00 no contrato de outubro, e é rentável. R$270,00, embora seja um preço baixo, mas ele representa ganho, dependendo do sistema de produção de cada um, mas às vezes de R$250,00, R$300,00, R$350,00, R$400,00 por cada vez de ganho. Muito diferente do que a gente viu das marcas negativas do ano passado. E é por isso que, quando a gente olha para as contas, esse pode ser um ano que, mesmo vendendo o boi gordo mais baixo, a rentabilidade pode ser mais alta. Você trouxe dois pontos importantes desse custo de produção. O primeiro deles, o custo da reposição, do animal, que o que está saindo hoje ainda está caro, mas o que vai sair lá no segundo semestre já começou a ser comprado por preços mais baratos, o que justifica, portanto, uma queda do custo também. Agora, essa diária, Gustavo, essa diária de R$14,00, que você citou aí, ela já está acontecendo? E só para a gente ter uma comparação aqui, qual era a diária normal em anos anteriores, ou no ano passado, por exemplo? Perfeito, Alex. Vamos falar sobre a diária o seguinte. Ano passado, e estou falando de confinamento próprio, não estou considerando tanto o boitel, esse sistema de serviço de engorda vai acabar tendo um custo um pouco mais alto. Mas, dentro do confinamento próprio, ano passado, em linhas gerais, eu posso considerar aí R$18,00 a R$20,00. Claro, não tem regiões que isso era R$22,00, R$23,00, mas eu acredito que como padrão, R$18,00 a R$20,00 na média, para o ano passado, pode ser razoável, pode encaixar aí, talvez na maior parte dos custos que o mundo nos ouve. A gente começou o ano próximo desses valores, talvez orbitando ali os R$18,00. Nesse momento, eu acho que é justo dizer que a diária, agora, esteja ao redor de R$16,00, R$17,00, principalmente no centro-sul do país. Mas se você já começa a pintar em algumas regiões, em algumas propriedades diárias, abaixo disso, R$15,00, às vezes R$14,00, R$14,00, R$50,00. Mas eu acho que é mais correto dizer que os R$14,00 é mais uma expectativa, realmente, com chegada no milho safrinha, onde vai derrubar mais essa diária. Então, a gente pode colocar numa escada, vamos colocar R$18,00, R$20,00 no ano passado, começando o ano, mês 17, 18, e isso vem caindo hoje, R$16,00, uma expectativa que caia para R$14,00, R$15,00 daqui a pouco. E ainda assim, isso traz aí um custo de produção mais barato e, consequentemente, uma possibilidade de margem maior. É isso que o produtor tem que entender, então, Gustavo? É isso. Porque, assim, todo ano a gente fala isso, todo ano a gente fala que tem que fazer a conta para ver a viabilidade do confinamento e ver como está o cálculo de cada um. Todo ano tem que fazer isso, obviamente. agora, esse ano, que você olha os preços dominais caindo, eu acho que esse discurso se torna mais importante. Claro que, no passado, por exemplo, dois anos atrás, tinha que fazer essa conta também. Só que, dois anos atrás, o preço do boi só subia, mas os custos também vinham subindo. Então, você teve um processo infacionário de tudo. E agora, é o contrário, um processo desinfacionário de tudo. Embora o preço do boi doido vai ficar mais baixo, com os custos diminuindo, opa, pode ser que você tenha a oportunidade de garantir essa rentabilidade maior. E tudo vai cair. Então, a gente olhar só o preço nominal, ter só em mente aqueles 300 reais, pode ser perigoso. Porque, às vezes, esse ano, você vem vendo a... Você pode vender abaixo de 300. Só como o seu custo também caiu, e se cair em uma intensidade maior, opa, sua margem vai ficar ainda melhor. Só que, diante desse cenário, a gente pode criar uma expectativa de aumento de oferta, né, Gustavo? Só que daí, a gente precisa também ter o respaldo do varejo, lá no final das contas, né? Para cair o preço por lá e melhorar o consumo também, né? Porque não adianta nada a gente correr e aumentar a oferta se não tem a contrapartida do consumidor final, né? Exato. E eu acho que essa contrapartida vai acontecer via preço. O que acontece? Como os custos estão diminuindo, tanto custos de engordo, quanto a reposição está diminuindo, isso pode comentar, isso pode animar o pecuarista a fechar o gado. Principalmente agora, com as temperaturas começando a diminuir em algumas regiões, o passo já começando a perder um pouco de suporte, embora tenha umidade, mas a temperatura já diminuindo, o suporte do passo vai começar a ficar gradualmente menor e esse gado vai ter que ser confinado. Com custos menores, opa, dá uma animada. Você vai produzir, você vai ter mais oferta de gado. Você tendo mais oferta de gado, você vai ter mais oferta de carne. Você tendo mais oferta de carne, você vai ter preços de carne diminuindo. Até porque é um gado mais barato, que foi mais barato de ser engordado. Está com uma reposição, o estoque é mais barato. Então você tende, veja, toda a cadeia, toda a cadeia tende a colocar a régua um pouco mais para baixo. Se o preço da carne diminui, o consumidor vem. Então eu acho que esse ano, como a exportação, a gente tem visto que em volume está rodando, mas o preço está um pouco difícil ainda, a gente falou muito de exportação nos últimos anos. Eu acho que daqui em diante, a gente pode começar a falar mais de mercado interno. O mercado interno, que sempre foi a maior parte do consumo de carne, eu acho que vai ganhar uma relevância maior. Porque como o preço tende a diminuir da carne, o consumidor eu acho que vai vir mais para a carne bovina. Talvez o supermercado não consiga vender carne com preço alto, mas consiga vender mais volume. Então amarrando tudo, eu acho que porteira para fora, a demanda vai vir com preços menores, vendendo mais volume, e porteira para dentro, os preços também vão ser menores, tanto de venda de boi gordo, mas com custos menores. Então, porteira para dentro é custo mais baixo, porteira para fora é preço mais baixo com volume mais alto. Ou seja, esse é um cenário mais, digamos, positivo aí, portanto, tanto para o consumidor quanto para o pecuarista, para que ele possa continuar produzindo, enfim, e não fique refém aí de prejuízos, né, Gustavo? Agora, será que a nossa economia, na sua opinião, ela já está pronta para essa retomada de preços? É só uma questão de queda do preço da carne lá na ponta final? É, eu acho que gradualmente isso vai acontecer, né? Eu acho que ele não acontece tão forte agora. Aliás, eu acho que daqui a pouco já vai depender um pouco de clima se isso vai acontecer no curtíssimo ou no curto prazo, né? Por que que eu digo isso? Dependendo do clima, a oferta de animal de pasto pode entrar mais forte, né? Dependendo da região. Não é toda a região que está com um pasto tão bonito assim, mas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por exemplo, choveu muito bem. Então, tem umidade, né? Agora, com o frio, vai começando a mudar um pouquinho mais essas condições. Mas, quando eu olho para o segundo semestre, que aí eu penso muito no impacto da reposição, né? Então, o boi lágrima de hoje vai ser o boi gordo lá de amanhã. E milho safrinha entrando no mercado e diminuindo mais, rodendo, né? Se tudo der certo, diminuindo mais o custo da diária. Então, eu imagino isso mais acontecendo ali, vamos colocar para meados de agosto e setembro, provavelmente. Mas, é cedo para afirmar, vai depender de safrinha, clima, o pessoal fechando mais ou menos o confinamento, mas eu consigo imaginar isso acontecendo, assim, como suposição, hoje, a partir de agosto, setembro. Quer dizer, é um mercado interno mais pujante, mas a exportação também com a sua importância, né? A China precisa continuar comprando, né? Sim, a exportação em volume, tem ido bem, né? Em preço, ainda continua aquela queda de braço. Pode ser com todo, e o dólar, que caiu muito, hoje, trabalhando ao redor desses 4,90, deixa eu ver agora como é que estamos, exatamente 4,90 agora, tem sido uma pedra no sapato, né? mas eu acho que exportação vai continuar com a sua participação importante. O que não vai acontecer mais é crescer naquele ritmo que cresceu nos últimos 4, 5 anos, né? Que era crescendo 10% a cada ano, No passado já cresceu 6%, 5%, eu acho que assim, a gente está desacelerando, a gente está desacelerando, a gente vai manter uma velocidade alta, mas o ritmo de crescimento para exportação, eu acho que vai ficar mais moderado, né? A gente está chegando no equilíbrio. Chegou ali no teto, no limite da capacidade de compra dos nossos parceiros, e agora, se mantiver, está de bom tamanho, é isso, né, Gustavo? É isso, exatamente isso, exatamente isso, eu acho que... E daí vem o mercado... É uma reacomodação das coisas, né? É, e daí vem o mercado interno que depois de muito tempo pode voltar ao normal, imagina se a gente retoma aquela capacidade de consumo per capita que a gente tinha 3, 4 anos atrás, né? Daí é outra história, né? Tomara, é outra história, é um mercado... Eu já falei isso algumas vezes, eu acho que já falei isso aqui, se tem um mercado que todo mundo ganha em dinheiro, é um mercado muito ofertado e com muita demanda, né? Eu acho que vai ser um ano de muita oferta. Se for um ano de muita demanda, é um ano que todo mundo fica... é bom para todo mundo que está na cadeia. É isso aí. Vamos esperar para ver os resultados aí, mas essa é a expectativa, tomara que se concretize, e produtor, pecuarista, pare de olhar apenas para o número final, que daí você desanima mesmo, olha no gráfico, né, Gustavo? Vê só aquela aquela queda nos preços aí, mas tem que olhar como é que está a sua margem, seu lucro, enfim. Para isso, você precisa fazer conta e para isso, você precisa ter seus custos de produção bem feitos. Então, é a hora de entender o que você está gastando e o que você está ganhando para saber o que de fato está sobrando aí no seu bolso. Obrigado, viu, Gustavo? Volte sempre, meu amigo. Alex, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Valeu, até a próxima. Está aí, Gustavo Rezende, estou Nex aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e fazendo esse alerta, esse puxão de orelha para você que está só reclamando de preço, enfim, olha o que está acontecendo com a sua margem. Se estiver negativa, daí sim, se preocupe e tente entender o que está acontecendo. Mas, pelas contas que o Gustavo fez, tanto reposição quanto custo da diária, enfim, da dieta, está caindo, o que justifica aí uma quantidade maior de recursos no final das contas no seu bolso. Deixa eu mostrar para vocês os números de andamento lá na B3. maio 264,15 está subindo 0,49%, para junho 265, está caindo 0,7%, para julho 264,45, queda de 0,58%, para agosto 264,60 reais, queda de 0,55%, indicador CPF, fechou a última sexta-feira 272,55 reais, com alta de 0,48%, esses são os preços em andamento lá na B3, Mercado Futuro, trazendo as informações, portanto, da movimentação de negócios mesmo para o mercado do boi gordo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.